Música A região sul de Santa Catarina não é mais aquela do tempo em que, por terra, a estrada era só congestionamento. Pelo ar não havia aeroporto e pelo mar o porto também não tinha o dinamismo que deveria. A realidade agora é outra. O avião já pode descer em Jaguaruna. O aeroporto está operando. Nos dias de tempo ruim, o sistema de instrumentos permite que as aeronaves possam pousar e decolar com segurança. Em Laguna, a Avenida João Marronzinho é uma das maiores obras do Fundam no estado. Até agora foram investidos mais de 10 milhões de reais e a obra conta com 2 quilômetros de extensão, pista dupla nos dois sentidos, ciclovia e faixas de passeio. A Avenida dá acesso a balneários como o Mar Grosso. É aqui também que funciona um dos mais modernos sistemas de esgotamento sanitário e tratamento da água em Santa Catarina. Junto com a CASAM, o governo do estado investiu mais de 43 milhões de reais e conseguiu alcançar uma cobertura de 82% em saneamento básico na área urbana do município. Criciúma está recebendo a Via Rápida. É uma ligação direta entre a BR-101 até a área central da cidade. Nas obras, ao longo de 10,5 quilômetros, o projeto contempla investimentos que passam dos 100 milhões de reais. Braço do Norte recebeu investimentos do Fundam para concretizar de vez um pedido antigo da comunidade. Mais de 4 milhões de reais transformaram a Avenida Getúlio Vargas em uma via moderna, pavimentada e com passeio público com acessibilidade. Com recursos de 1 milhão e 400 mil reais do Pacto por Santa Catarina, o novo acesso ao Santuário de Albertina Berkenbrock, na localidade de São Luís, vai facilitar a peregrinação dos milhares de fiéis que visitam o local todos os anos. E com a concessão para administrar o porto de Imbituba, o governo do estado pretende investir 300 milhões de reais em melhorias para deixar o porto cada vez mais dinâmico e preparado para as operações com navios de grande porte. Por terra, ar e mar, o sul de Santa Catarina é um exemplo de superação e desenvolvimento.